O que que esse cara tá falando aqui doido? Ele tá falando do Neymar doido Ele tá xingando o Neymar, não sei porquê, com ódio, né? Você não é tão bom assim Você não é tão bom assim, é um frango assado Você não é tão bom assim, é um frango assado Você não tá escutando nada? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Rick, eu encontrei essa aberração aqui, more Rick, é uma banana, Rick Que isso, velho Que que tá acontecendo com o macaco aqui, velho Que que tá acontecendo, velho Rick, que que é isso, Rick Nossa, crachou, crachou Crachou Não Mori, Mori Rick Preciso que você faça uma coisa, Mori Mori Distrai, distrai o cara estranho enquanto o vovô vai correr, Mori Tá bom, Rick Rick, esse é o melhor que eu posso fazer, Rick Não Gostou do meu blackflip? Gostou do meu blackflip? É o blackflip Ele foi embora Eu vou te bater Ficar longe de mim Não, você não vai me dar uma flor Você não... De novo isso ai Eu não quero essa flor Eu não quero Tá triste? Tá tudo bem? Eu já falei que eu não quero Para de socar doido Para de socar-me Venha se prepare para lutar lontra Eu tenho alguém a sua atura Alguém tão poderoso quanto Arratine-me grávida Ah, então vai Eu tô grávida, você não pode bater em mim doido Vamos tentar mais uma vez Vai Você tá batendo numa grávida Você tá batendo numa grávida Você tá querendo ir embora? Onde você vai? Não tô fazendo nada Tô aqui me olhando aqui analisando a minha beleza Tá, é um espelho Eu descobri agora que é um espelho Tô analisando aqui a minha... Eu tô quase imitando Zezan também Mas tô no processo ainda, tá ligado? É muito difícil falar igual ele Porque ele fala meio assim Não tem nada a ver Nossa, ele acabou com a sua... Ele acabou... Cê viu? Não tem nada a ver Cê evitou o Felipe Neto? Felipe Neto Quer que eu imita o Felipe Neto? Posso imitar o Felipe Neto? Imita Doido Para de ficar olhando, doido Imita, mano Vai Tu não era o cara que conseguia, doido Imita aí agora Imita, irmão Tô falando aí Imita aí, doido Vem mais perto aqui Vem mais perto aqui Vem mais Vem mais O que é isso? Tá recomeçando, né? Relaxa, a gente faz isso já Tá algum tempo já Ah, entendi Algumas culturas fazem isso Algumas culturas fazem isso Para de repetir o vídeo, Ali Não paro A piada não funciona Tá reclamando, vou pegar o Saitama Reclama, vou pegar o Saitama Não, a piada não funciona duas vezes Vou pegar o Saitama, velho Tu ficou Nossa Ah, não Ah, não Ele vai pegar o Saitama Quer que eu imita o Felipe Neto? Ah, não Não parou a meia hora que vai imitar, mano O cara não imita, velho Aí o cara chega Eu quero que eu imita o Felipe Neto Imita o Felipe Neto Imita o Felipe Neto Imita o Felipe Neto Abaixa aqui, deixa eu beijar a sua testa Para de querer beijar a minha testa Sai da minha testa Quer que eu imita o Felipe Neto? O que é isso, velho? Eu quero O que é isso aqui no teu cabelo aqui, doido? O que é isso daqui? Não, esse daí é o... É uma banana Que é isso? Olha lá, quem fez essa abertura aí, doido? Que é isso? Fly me to the moon Vai ali, tu fala inglês Falo Então fala inglês Então manda ele para trocar o vídeo Bro! Bro! Stop changing the fucking video, bro! Stop changing the video, bro! Stop changing the video, bro! O cara tá falando russo, mano O cara tá falando russo, mano O cara tá falando russo, mano Escreve, né? Escreve, né? Esminorfi 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 Esminorfi, mano! Esminorfi Vodka Dimitri Vodka Esminorfi Você gosta de loiro ou moreno? Eu gosto de ruivas Ah, então nesse caso Nossa! Escreve se você não esperava Nossa! Agora eu quero pegar, vinguinho Agora eu quero Calma, não, calma É, parece que no cinema pode, mano Já vai pro antes do café, mano As pessoas fazem isso no cinema Normal, tá no cinema, né? Dança, doido Dança Eu não tô com essa dancinha dele Posso te fazer uma pergunta? Você quer que eu imite o Felipe Neto? Eu quero Você gosta de loiro ou moreno? Que que tu gosta? Oh, para de dar em cima de todo mundo aí, mano Deixa eu falar com os caras aqui, meu Que que você gosta? Nenhum Ó os cara, ó os cara Repetindo a mesma coisa do vídeo anterior Se liga, se liga É porque eu não tenho skin nova, né, doido? Tu não deixou eu pegar skin nova, né, doido? Mas tem que ser a mesma coisa aí, ó Se divertir, fica a mesma coisa, ó Isso aí, vamos então, vamos Eri-chan Eri-chan Nossa Eri-chan 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 foi embora Eri-chan Que isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu escutei esse barulho Que barulho doido Gente, o Slender tá na sua casa É sério Essa casa tá amaldiçoada pelo Slender Eu não tô mentindo Eu acho melhor a gente ficar Gente, eu acho melhor a gente ficar junto Cadê a Nick? A Nick sumiu A Nick sumiu Ele pegou a Nick Ela tá aqui Calma Ela tá aí Cuidado com o Slender, doido Cuidado com o Slender É melhor a gente ficar aqui fora Porque o Slender tá dentro daquela casa ali, doido Não consigo sair da casa Não consigo sair da casa O Slender não consegue sair da casa Eu recebi a informação de que o Slender não consegue sair da casa, gente Cuidado, doido Eu não consigo sair da casa, mano Ai, velho Vai tá, mano Que susto O que você tá fazendo aí em cima, doido? Ai, o Slender aqui do lado Eu quero subir aí Como é que sobe? Como é que sobe, doido? Aí, aí Não, eu tô aqui com você Não, eu não tô Não Calma Eu tô escutando ele Calma Calma Eu espero que ele Eu espero que o Slender Eu tô só no gosto quando ele me dá susto Eu só no gosto Ele tá do seu lado É, esse cara aqui é meu amigo, doido Esse cara aqui é meu amigo, tá ligado? É, ele senta com voz grossa, né? Desculpa, que eu tô meio anabolizando Desce daí de cima Não desço Ah, porque a gente deixa ele aqui sozinho Ele vai se matar Não desço Ele sumiu Gente, ele sumiu Gente Caralho, eu me assustei com o ursinho É só o ursinho, gente É só o ursinho Ai, coisinha fofa Me dá um beijão Coisinha fofa Ai, o ursinho, gente Olha a Lusa Que bonitinho Ai Ai, que bonitinho Eu vou levar pra casa Tá sequestrado Que que cês tão fazendo aí no ursinho aí, cara? Que porcaria é essa aí que cês tão fazendo aí, doido Não tem nenhum ursinho aqui, doido Ele... Rapaz, ele é bom na mágica, hein? Lá viu Saber que eu gosto de... Bom Que que tá... Que que tá... Que que tá acontecendo aqui? Que coisa mais estranha Que que tá acontecendo aqui? Faz um carinho na minha banana Que não pode... Meu Deus... Muito obrigado, meu Meu Deus... Eu vou embora Vai se lascar, velho Vai se lascar, mano É a merda que tá acontecendo Vem cá, Vinicius Olha aqui pra mim Tô aqui Tô olhando pra você Se quer que eu imita o Felipe Neto? Vem, eu falo aí Se imita o Felipe Neto Esquiverico — Ê! Esquiveridão Esquiveridão — Olha quem tá aí... — Olha quem tá aí, doido — Olha quem tá aí Vem seu saco, nós Ali, cês tão ligado que eu vou embora, né? Não Volta aqui, volta aqui Não Volta aqui Deixa eu ir aí, doido Não, vamo lá, vamo lá Vamos lá Essa tá aí, doido Pode vir, Beatriz Pode vir Pera aí, doido, tô chegando aí, doido Que isso? Que aí, Beatriz? Mia, sobe aí na escada Sobe na escada aí, Beatriz Pera aí, pera aí, vou descer aí pra te ajudar Não, eu vou descer também, a gente vai ajudar a Beatriz a subir na escada Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, ela tá dando um black flip aqui Eita, pera aí, pera aí Vamos lá, vamos te ajudar Ó, aê, 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 aê Agora vamos lá Agora tamo indo Todo mundo subindo, vai Você é uma Loli, você é uma Loli Você tá protegendo uma Loli Não, sai de perto de mim Não pode chutar Loli, elas são os futuros do mundo Oi Ela é uma Loli Tu viu que ela virou uma Loli, do nada, né? Ela tava fingindo ser eu Você confia, você confia numa coisa dessa? Eu acho meio suspeito Achei meio suspeito também, doida Ela, ela me prendeu no porão Só porque eu sou uma Loli Agora eu, agora eu confio Porque todo mundo sabe que Lolis são presos no porão com muita frequência Vai, vai, vai Ó isso aí, dão Vamo lá Uns bração dançando aqui, do nada Bora lá, todo mundo dançando Sai Se você curtiu, se inscreva no canal Toda terça vídeo novo, a parada semanal Dá o like, compartilha pra poder continuar Você se inscreveu, você vai dar o toque